Música Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu Eu sou o Pepe E nesse vídeo temos um Olha lá a flecha Foi longe essa Mercadinho da bola E esse mercadinho aqui? Oferecimento aqui Do OneFootball, maior e melhor aplicativo de futebol do mundo Mas é o que? É um conglomerado de notícias, todas em um só lugar 100% gratuito, muito leve pro seu celular Com o Boom Desliga totalmente de graça pra você assistir, acompanhar, assistir os jogos com narração em português Tudo maravilhoso Você acompanha times, jogadores, ligas O que você quiser no OneFootball basta baixar 100% gratuito no link da descrição, tá certo? Duvido que você usava a palavra conglomerado na sua vida Não O exercício é usar ela pelo menos uma vez hoje É um conglomerado Eu sou um conglomerado de vagabombice Eu solto pipa, eu jogo truco Sou vagabundo, meu pai chorou no banho Isso, eu sou um conglomerado de derrotas Isso, bota aí Pode comentar aí, é um conglomerado Se você colocou um conglomerado, eu sei que você tá assistindo com atenção Isso Vamos conversar de AKK, porque aqui é Daniel Alves, tá certo? Daniel Alves participou do Flow Esporte Clube, tá certo? O Dava Jones O Dava Jones, tá gostoso O Igor 3K O Dava dá uma melhorada num episódio 1 pro 3, foi monstro Monstro, gostei, Dava Parabéns, viu? Parabéns Então, ó O Daniel Alves falou, entre outras coisas do Neto Falou que o Neto fala muita merda Que ele só pode... Bom, vou colocar um trecho aí, né? Beleza Desculpa aí, Dava e Igor É nóis Você fala uma coisa que aconteceu, é só isso Essa coisa que aconteceu Essa é minha prepotência, então Prepotência sincera Não é mentira Não conto mentira, não Tudo verdade O Neto falou que era mentira O Neto falou que... O Neto fala um monte de merda A gente pode fazer o quê? Eu costumo dizer o seguinte Eu não controlo o que o Neto fala Eu não controlo o que ninguém fala O que o Somani fala O que o Cicinho fala O que esses caras falam Eu não controlo, mano Eu só controlo o que tá no meu alcance E o que tá no meu alcance é performance Enfim, ele falou aí que... O Neto fala muita merda E que isso ele não pode controlar E ele também não tem nada O cara falar, quer falar, fala Essas coisas Falou que... O Cicinho é outro que falou dele Falou que o Cicinho no São Paulo É muito maior que ele Mas ele falou assim O mundo não é só o São Paulo, né? Ou seja Já dá... Ah, pô, meu irmão O Cicinho tem direito Em São Paulo No São Paulo O Cicinho tem todo direito De falar o que quiser do Nóis Mas ele já deu cutucado Falando mais no mundo aí No restante aí do... É, mas aí Tão falando de dois caras Que são torcedores do clube É Então não tem como E outra gente Você tá num programa de esporte Você tem que dar as espetadas, né? Você não pode ser... Ai, mas... Não, você tem que... Eu falo merda Pau Sormani Fez coisa boa Elogia Eu acho que tem que ser Você trabalhar no plano de TV Fez merda da cacetada Sim Fez coisa boa Elogia Não tem problema de se fazer os dois Exato Falou do Sormani também Que também pega muito no pé dele e tal Mas que ele não se incomoda com isso Que o negócio dele é fazer o bem Aquela coisa do Daniel Olves, né? Ah, Good Vibes Ah, Good Vibes O Good Crazy Ah, Daniel Olves, pelo amor de Deus Só que aí veio o Casagrande E eu gostei O Casagrande é espetada Falou? Falou o quê? Falou assim Ele quer ser Então, ele quer ser, tipo Ele quer ser o líder Oito Ele quer ser o líder E ele gosta de batata Ah, oito Entendeu? Porque você gosta de sexo Entendeu? Com gnomos e animais É Entendeu? Aí não pode, Luiz Aí não pode Não pode Então, assim O Casagrande falou que o Daniel Olves quer ser protagonista Mas ele não é E que o brasileiro não conhecia a pessoa, Daniel Olves, até ele voltar pro Brasil Já começou a misturar com o Cidadão É, já Entendeu? A Cidadão Ele começou bem Ele não vacina, meu Ele tem vacina no glúteo direito Aí já puxou Que o cara já não E aí ele chuta a bola de Good É Na Via Láctea Ele fala os bagulhos que ele puxa pros lados Que você nem sabe o que ele tá falando Bom, mas o Casagrande Aí começou bem a coluna dele Eu li e tal Mas depois ele acabou descambando Como sempre Aí já meteu o Neymar no meio Aquela coisa toda Tá? E quando ele é convocado Ele usa a camisa do Bolsonaro No verde e amarelo Ah, com certeza Não falou isso não Isso aí, não falou não Mas, enfim O Daniel Olves falou isso Falou que escolheu não defender nenhum time E uma das coisas da coluna do Casagrande Ele falou assim A proposta que o Fluminense fez pra ele Qualquer jogador agradeceria Mas, ele E aí fala Não é por dinheiro É por dinheiro sim E aí eu concordo com o Casagrande Ah, isso sim Eu concordo com o Casagrande Ele fala que não é por dinheiro Mas é Porque assim, meu Tudo bem que o Daniel Olves Acha que tem que receber um milhão E entrar lá por mês Mas, pô O Fluminense ofereceu acho que 700 pau pra ele E ele já tá Deuinho já 38 anos, cara Você tem que falar Pelo amor de Deus Mas ele sabe que pelo menos isso aí Ele receberia em outro clube É que eu acho Que ele ficou esperando o Flamengo E o Flamengo não veio O Flamengo só conversou Não fez proposta E eu acho que o time do Fluminense não é tudo isso Talvez ele espere alguma coisa aí pro ano que vem Ele esperou É, mas pra um cara que quer ir pra Copa Eu acho que ele fez errado Ele teve proposta O Atlético Paranaense Do Fluminense Propostas do México Ele falou Proposta da MLS Mas ele escolheu não jogar No Red Bull, meu Seria bacana No Red Bull Eu acho que ele ia jogar 600, então O Red Bull oferece 600 Então ele vai 600, os contos ele vai Poxa, aí pressão 100, pressão Time bom Time bom Time ajeitado Final da Sul-Americana Vai jogar Libertadores Vai jogar Libertadores Provavelmente vai jogar Libertadores Não, de um jeito ou de outro Ganhando a Sul-Americana A outra Pela vaga direta Pelo menos um A pré-Libertadores pega Eu acho que pega Vai ter 300 vagas Aí vamos para as outras notícias do Mercadinho Que afinal é Mercadinho Tá certo Rames Rodrigues Porque o Rames Rodrigues Ele foi para o Alrayan Tá certo Só que o dono do Alrayan É o mesmo dono do PSG Será? E o Rames Rodrigues Foi para o Alrayan Depois que a janela fechou Na Europa Será que vai ser Tipo o Cafu? Tem uma cláusula lá Que fala Se vier uma oferta do PSG Ele vai ir de grado Na hora que quiser Chegou a oferta Ele vai embora Então já está lá Então provavelmente em janeiro Ah, para propor o elenco do PSG Será que vai ganhar Não vai ser titular Também acho que não Mas provavelmente em janeiro Qualidade teria Se ele jogasse o bolo? Pois é Provavelmente em janeiro Ele vai pintar no PSG É isso que vai acontecer Então vai ser tipo Juventude Parmalat? Pode ser Com Cafu É Né? Então ele fica lá um mês Tá ótimo Tá certo Bom, vamos lá São Paulo São Paulo está de olho Em dois goleiros É precisa mesmo Um deles se chama Walter Que está no Cuiabá Jogando muito bem Já quiseram antigamente Mas ele machucou na época Exato Ele está emprestado Pelo Cortinas Ao Cuiabá Não, não está emprestado não Já foi acho É que o contrato dele Com o Corinthians Vai até o final do ano Então ele está sob contrato Em Corinto Ele está emprestado Só que acabou o contrato Já está livre Então ele está livre Para oficinar contrato Com qualquer clube Pegar o Walter de Graça É O Walter tem 33 anos Tá certo E o São Paulo também Está de olho no Ivan da Ponte Preta É Nosso goleiro Ivan da Ponte Preta Mais um personagem Do Futirinhas Verso Muito bem-vindo Ivan A gente gosta de você Tá Só que o Flamengo Também tem essa disputa Então existe uma disputa Pelo Ivan da Ponte Preta Que ele é só o nome dele Completo Tá certo Pode botar lá no Wikipedia Tá lá É o Ivan Ivan da Ponte Preta É o nome dele Tá certo Então pode ser que ele pinte No Flamengo Ou no São Paulo Tá Eu quero saber Como vai ser É mais interessante A gente vai dar Ponte Preta É 24 anos Quero saber Como é que vai ficar A situação do Volpe Qual o mercado do Volpe Vai voltar pro México Vai vender Talvez o México Não tenha espaço lá Não Vem uma oferta do México O São Paulo recusou Eu acho que veio Do Monterrey O São Paulo tem que saber Que não vai pegar O dinheiro que gastou nele Sim Se vier qualquer oferta Que se for pra se livrar Do salário Manda embora Não tem o que fazer Outra coisa Cortinas O Paulinho Já praticamente fechado O diretor lá Falou que tá certo Janeiro tá aí Curitão me falou Que tá certo Mas E Outra notícia Envolvendo o Cortinas Olha o Romarinho Então Romarinho está em Ano final de contrato Lá no Acho que é o Jais Acho que ele tá O Albi Laba O Albi Laba Tá certo O contrato dele Vence em junho De 2022 Então O Corinthians Provavelmente vai tentar Um pré-contrato Já em janeiro Com ele Pra ele vir Cara Mas em que condições De salário Pois é Porque lá Recebe uns dois Pires No elenco ali Já seria Não seria titular absoluto Pra quê Se for vir Pra ganhar muito dinheiro Não vale a pena Melhor investir Num centroavante Lá que chegue Pra jogar E o Romarinho Joga bem lá Não Ele tá Lembrou o Mundial Contra o Real Madrid Jogou bem pra caramba Mas também O povo tá lembrando Como se o Romarinho Fosse o Alex Teixeira Calma Gente É a memória afetiva É a memória afetiva Calma É os gols Contra o Palmeiras Contra o Boca Aquelas coisas pesadas Mas não é nada demais Também Pra pagar muito Não vale a pena E outra Ele tá com 30 anos Já Mas a mesma coisa O Willian é melhor que ele Entendeu? O Willian é bem melhor Que o Romarinho Mas tem essa conversa O moleque ligeiro Lá agora Precisa Não precisa Investe com o Centro Avantes Se for pra gastar dinheiro Também falaram do Marlos Poder vestir a camisa Do São Paulo Mas é um boato Tá certo? É um rumor Não se sabe O Marlos tá em fim De contrato com o Shakhtar E falam que ele quer Voltar pro futebol brasileiro E o São Paulo Aparece como candidato Porque ele jogou No São Paulo No Coritiba Coritiba tá subindo Pra Série A Provavelmente vai ser Campeão da Série B Então seriam os dois Que brigariam primeiro Pelo Marlos Mas não quer dizer Que o Marlos vai vestir A camisa de um dos dois Entendeu? Mas o São Paulo Está atribui O Marlos joga no Palmeiras hoje? Joga, não joga? Acho que não, cara Depende Porque eu acho que o Marlos Disputaria a posição com o Dudu É difícil Mas ele pode jogar Mas pra trás Não, o Marlos é meia direita Tipo o Everton Ribeiro É a função do Everton Ribeiro Não dá pra encaixar O Rafael Veiga Joga, não joga Joga, não joga É que o Veiga é meia É diferente Não, mas não é Não dá pra jogar de meia Joga, não joga Fica revisando ali Pois é Bom Também temos o boato O rumor Do Gadjar Do ser o novo técnico Do Barcelona Só que vai ter um vídeo Especial do Barcelona aqui E tem vários novos técnicos Sendo falados Porém O Koeman não foi demitido Porque tem uma multa De 12 milhões de euros E está faltando dinheiro lá Pois é E a gente vai chegar nessa época Que é uma bomba Que vai mecer um vídeo Completo, tá? Outra coisa O Flamengo Pode ir atrás Sim Do Thiago Mendes Vai tentar de novo E o Vidal Ah, Vidal Postou de novo Ô, meu Mengão Está na final Ele já está com o caminho Assim Faz uns dois anos Que ele está pedindo Pelo amor de Deus Para o Flamengo Contra ele Saiu da Europa O Flamengo Olha aqui Dois milhões Eu aceito voltar Vocês me contaram Até dois milhãozinhos Mas hoje entre ele E o Thiago Mendes Eu sou o Thiago Mendes Pela idade Pela idade É, o Thiago Mendes Uma cacetada Tipo, Vidal Uma temporada Para jogar Aqui Pau Só que esses caras Vêm esse pé De três anos Isso é complicado Aí o cara vai estar Com 38 anos Jogando Sem jogar Mas o Flamengo Hoje pode exigir Um ano Quer ou não quer Se não quiser Tchau É, vai Vota Hoje o Flamengo Pode falar Vidal Quer um ano Colocola Vai jogar no Colocola Vai lá no Tchamuraco Oriente Petroleiro Vai jogar com o Coquimbo Do Aldívia Coquimbo Coquimbo unido Coquimbo unido Pois é Fala, você quer Não quer Mas o Vidal Está cavando Uma vaga no Flamengo Faz uns dois anos Já Sem precisar Olha A Europa deu ruim Enquanto tiver time Na Europa Ele fica lá Não deu Europa Ô Flamengo Olha nós Porque esse América do Sul É o Flamengo E alguns times brasileiros Tem condição Então Eu vejo um Vidal No Cortinas Não, não precisa não Eu acho que o Vidal Viva o Cortinas Não precisa Bom, essas são as notícias Do Mercadinho da Bola Não se esquece De deixar o seu like Ah, tá bom O Tottenham também Esqueci O Tottenham está de ouro No Insigne Porque o Insigne está Em final de contrato Também com o Napoli E ainda não renovou Não veio uma oferta Então o Tottenham está de ouro No Insigne Baita jogador Tottenham por enquanto Líder no Campeonato de Grês Vamos ver até quando Brincadeira Já sai Vai Tottenham Vai Tottenham Com certeza Comenta aí Eu quero saber a sua opinião Faz o cocô Curta o comentário Compartilho É muito importante Nos vemos no próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo no queijo Até logo Tchau